É a nossa ilha do amor, a nossa terra é patrimônio cultural O do babô e do maranhão, do nosso país barbanil É patrimônio cultural e matéria do meu Brasil O do babô e do maranhão, do nosso país barbanil É patrimônio cultural e matéria do meu Brasil Isso aí é uma homenagem ao nosso do babô e do maranhão São Luís, é a nossa ilha do amor A nossa terra é patrimônio cultural São Luís, é a nossa ilha do amor A nossa terra é patrimônio cultural O do babô e do maranhão, do nosso país barbanil É patrimônio cultural e matéria do meu Brasil O do babô e do maranhão, do nosso país barbanil É patrimônio cultural e matéria do meu Brasil Vambora, 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 eu vou soltar a troada Eu vou chamar a rapaziada que tá aqui pra brincar com a gente Barulhinho, alô meus matraqueiros, vambora, vambora Cadê os matraqueiros fortes? Vambora, 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 vambora Música Vambora, 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 vambora Amém. 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 Amém.